Eu vou demonstrar todos os FNAFs que eu tenho. Vou mostrar aqui. Espera. Esse daqui é o Floor Lady. Que nem eu era. Gigantesco, todos os FNAFs. Esse daqui, ó. Esqueci uma coisa aqui também, ó. Olha esse daqui. O Taifor Lady. Taifor Lady aí. Me gostei mais deles. Agora o Boni. Boni. Chica. É Chica. São vários sinais. Esqueci. É Chica. É Desperador. É Chica. 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 C'est Bill... Eu vou fazer um conmigo. Eu vou fazer um conmigo. Agora... Agora... Eu vou fazer um conmigo. Eu vou fazer um conmigo. A gente continua. A gente continua. Se você consegue, se você consegue, se você consegue. Ele gosta que você vai por mim. Tirei tudo. Agora, mangue. Mangue? Ela diz que... Agora eu vou mostrar a cabeça... Agora eu vou mostrar a cabeça... Agora eu vou mostrar a cabeça... A cabeça do Fox... 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 Ela mostra o tamanho... Aqui não é só mostrar não... É só ver... É só ver as gigantes... Aí... São todos esses... Agora eu vou mostrar a cabeça do Fox... Tchau... Esse estudo... Amiga... Amiga...